Nessa série de cinco vídeos falando sobre a perseverança, hoje o terceiro vídeo, e nós vamos tratar do assunto não vejo nada. E é muito comum quando a pessoa, ela não vê aquilo que ela gostaria de ver, ela não ouve aquilo que ela gostaria de ouvir, ela perder esse espírito de perseverança. Porque imagine, você deseja muito alcançar algo na vida, você tem sonhos, você tem objetivos, você tem propósitos, mas você não vê isso acontecendo, você não vê o milagre que tanto deseja na sua vida, nem o sinal dele. É difícil a pessoa manter-se firme, manter-se perseverante, quando ela olha para as circunstâncias. Mas a fé é ter certeza daquilo que os nossos olhos não podem ver, não é isso? Esse é o objetivo da fé, esse é o significado da fé. Então, quando uma pessoa, ela tem a fé em Deus e vive por essa fé, aliado a essa fé, precisa estar o espírito da perseverança. Porque como perseverar se não vê nada? Como perseverar se não ouve nada? É a fé que dá a garantia. Você não está vendo, você não está ouvindo, mas mantenha-se firme, porque você vai ter a sua bênção. Você vai ter a sua vitória. E um fato interessante que aconteceu com o profeta Elias, quero ler para você, no livro de Reis, a palavra de Deus diz que por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Por vários motivos, especialmente por causa da decadência espiritual do povo de Israel. Então as plantações secaram, os animais morriam, os rios secaram, não havia água para nada e as pessoas começaram a sofrer com isso. E o profeta Elias, então, ele decidiu subir ao monte, chamado Carmelo, e lá no monte invocar a Deus para que mandasse chuva, precisava chover. E ele subiu ao monte junto com um jovem, que era um aprendiz da fé, o seu auxiliar, se podemos colocar dessa maneira. A palavra de Deus diz assim, Elias subiu ao Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por sete vezes. Então Elias, ele subiu ao monte, ele colocou a sua cabeça entre os joelhos e falou com Deus, e pediu a Deus que chovesse. Então ele fez a primeira oração, falou com o seu auxiliar, vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. E aquele rapaz, aquele jovem, aprendiz da fé, ele foi, olhou e disse, não tem nada. Voltou Elias e falou, olha, não vi nada. Elias pela segunda vez orou, colocou a cabeça entre os joelhos e falou com Deus. E disse para o rapaz, vai e vê agora. E o rapaz foi lá, olhou e não tinha nada, nem um sinal sequer. Novamente voltou Elias, disse, nada. Elias colocou a cabeça entre os joelhos e fez de novo uma oração. Eu estou explicando assim, para você entender o processo da perseverança. Na terceira oração, ele disse, vai e vê agora. E o rapaz foi lá e não tinha nada de novo. Orou a quarta vez, pedindo a Deus, mande chuva, faz acontecer esse milagre. Nós precisamos dessa bênção, nós precisamos dessa vitória. E falou que o rapaz fosse lá ver. Ele foi e mais uma vez, ele voltou dizendo, não tem nenhum sinal. A palavra de Deus diz, e assim, por sete vezes, sete vezes, as pessoas, as pessoas, elas começam a orar por um objetivo na vida, ela ora uma vez, duas, algumas vezes, mas ela vai desanimando, porque ela não vê nada. É a mãe que ora pela mudança do filho, mas ela não vê a mudança nele, ela vai desanimando. Não está adiantando nada eu orar, não está adiantando nada eu fazer corrente, eu pedir a Deus, não estou vendo diferença. É a esposa que luta pelo marido e também não vê nada nele de diferente. Pelo contrário, às vezes, aquela pessoa acaba até piorando. Não é verdade? Isso acontece. Às vezes, acontece na vida amorosa, você pede tanto a Deus para encontrar alguém, para ser feliz, mas nada acontece, não aparece ninguém, e a pessoa vai desanimando. na vida financeira, enfim, no objetivo que você tem. Porque a pessoa ora, ela fala com Deus, e ela não vê nada acontecendo, então o desânimo toma a frente. Sete orações, sete vezes ele orou, sete vezes. Na sétima vez, a palavra de Deus diz assim, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias orou a primeira vez, não teve resposta, orou a segunda, não teve resposta, orou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e a sétima. Na sétima vez que Elias orou, ele falou para o jovem, o moço, vai lá e vê. E ele foi, olhou, não tinha nada, ele apenas avistou uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Então ele voltou a Elias e falou, olha, não tem nada, só tem uma nuvenzinha do tamanho de uma palma de uma mão. Ora, ali estava o sinal e a resposta à oração de Elias. A nuvem era do tamanho da palma de uma mão, mas era o sinal que coisas grandes estavam por vir. Uma grande chuva estava por vir. Estava para acontecer o milagre. E Elias, então, quando o jovem disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, que era o rei naquela época, aparelhe o teu carro, desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se negreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Você vê que começou com uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, mas se formou um grande temporal e caiu uma grande chuva. A sua oração foi ouvida. Às vezes, você vê poucas coisas ou poucos sinais da sua oração. Não despreze os pequenos sinais. Não despreze. Porque tudo começou com uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão. E no final, olha o resultado. Uma grande chuva que era o que eles precisavam. Você conhece uma pessoa que está desanimada? Uma pessoa que orou várias vezes. Olha, estou cansado de orar. Eu estou cansado de lutar. Acho que não está adiantando nada. Compartilhe esse vídeo com ela. Escreva aqui nos comentários. Nós vamos orar por você. Vamos orar por essa pessoa. Se inscreva no nosso canal. Dê o seu like. Você vai abençoar outras pessoas como está sendo abençoado agora. A grande chuva veio por causa da perseverança e insistência de Elias. Ele não desistiu. Ele foi positivo. Ele foi determinado. Que é o que você precisa ser. Quanto tempo você já orou e está orando? Quantas vezes você já orou? Sete meses? Cinco meses? Sete anos? Eu não sei o tempo. Mas uma coisa eu sei. O nosso Deus não falha. Ele vai te responder. Ele vai honrar a sua fé. E se você está vendo pequenos sinais se alegre. Pode se alegrar porque grande vai ser a sua vitória. Grande vai ser o milagre e a bênção que Deus tem preparado para você. Não duvide. Confie. Repito. Ainda que você não esteja vendo nada. Se lembre? Elias enviou o seu auxiliar o moço que lhe ajudava por sete vezes. nas seis primeiras não viu absolutamente nada. Mas isso não queria dizer que Deus não estava ouvindo. Que Deus não estava trabalhando a favor dele. Talvez você pergunte ok se Deus estava ouvindo Elias o bispo Márcio por que que Deus já não mandou a chuva na primeira oração? Na segunda ou na terceira? Isso é o mistério de Deus. Isso não deve ser questionado. Deus provavelmente queria ver a perseverança dele ou por qualquer outro motivo mas o que importa é que a resposta veio e a sua também virá. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo inscreva-se no nosso canal ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Tchau. Tchau.